e olha só pessoal que maravilha tô aqui no moda center santa cruz no setor branco pessoal peço a você se inscreva lá fornecedores do calçadão toda a mercadoria do calçadão vocês vão encontrar lá pessoal ver essas calças aqui olha só que maravilha é calças pessoais em diversas cores olha só que maravilha o precinho aqui é ótimo o precinho aqui é ótimo eu só vou perguntar a numeração aqui e vou passar pra vocês são marca própria pessoal o pai me diga uma coisa é a numeração dessas calças vai até quanto do 36 ao 46 escute é é disco lycra disco lycra em diversas cores quantas cores diferenciadas dez cores diferenciadas olha só agora me diga uma coisa o preço pessoal no varejo aqui é 40 reais no atacado 38 a partir de quantas peças pai a gente faz entrega para excursões o pedido mínimo a partir de 10 a partir de 10 peças o senhor só tem calça pronto pessoal tá informações 38 reais preço de atacado a partir de 10 unidades a gente tá fazendo a entrega para excursões excursões e também transportadora eu só vou passar aqui o telefone para vocês a numeração você já falou não foi tem a juvenil a juvenil vai tá de quanto a juvenil de 32 fica de 30 no atacado a numeração dela do 28 ao 36 pronto pessoal olha aí o precinho tá aí informação tá aí é e a oportunidade de vocês ganhar dinheiro tá aqui olha só calças coloridas diversas cores vou passar para vocês aqui todos os dados e a localidade tá bom então vamos lá olha só a marca aqui real veste confecções calças sociais adulto infantil tamanho adulto pessoal do 36 ao 50 tá aqui a informação e deixa eu ver o telefone passar para vocês aqui e o telefone que eu passo para vocês para vocês pessoal esse aqui ó é setor branco rua b111 pronto o telefone 81 pernambuco 9 na frente 96 26 93 e 76 pronto pessoal tá informação o pessoal comprar o pedido estúdio através desse canal para ganhar um carinho nosso fornecedores leve assim para quem tá começando montar sua loja ganhar seu dinheiro e é claro liga para gente porque aqui a gente é fábrica pessoal olha só que a oportunidade em diversas cores calça jeans de adulto ao juvenil pessoal olha só que a oportunidade de ouro